O que eu mais gosto de ouvir e o que eu mais escuto, com certeza, é Zezé de Cabarga e Luciano. Mas não quer dizer que eu só gosto de sertanejo. Na verdade, eu sou bem eclético, gosto de rock, pop, muitas outras coisas também. Mas o que eu mais escuto é Zezé de Cabarga, com certeza. Filme que mais me marcou. Posso falar dois. Perfume de Mulher, com o Patino, e Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts e o Richard Gere. Eu acabei de perceber que os dois têm mulher no nome. Mas sim, acho que são filmes bons porque eles me ensinaram uma questão de como ter um bom relacionamento com as pessoas pode mudar a sua vida. O que eu gosto de fazer no meu tempo livre? Eu gosto de jogar bola e jogar no computador também. Cara, eu acho que o que eu mais gosto de fazer em Goiás, na verdade, quase qualquer coisa, desde que seja com as pessoas que eu gosto de estar perto, qualquer coisa pode ficar divertida. Porém, em Goiás tem coisas que atraem a gente, de certa forma, algumas belezas naturais ou coisas muito específicas. Eu sempre gosto quando o pessoal se reúne e fica, por exemplo, cantando músicas típicas daqui. Eu me sinto mais em casa do que nunca, eu acho. Estar com as pessoas que eu gosto é, com certeza, o que mais me faz feliz, independente do que a gente esteja fazendo. Algumas reportagens já me marcaram, mas com jeitos diferentes. Eu acho que, no sentido que mais me marcou positivamente, provavelmente é a do aeroporto de Anápolis, que inclusive é uma brincadeira nossa aqui dentro, que o pessoal sempre lembra. Mas eu ainda acho que até hoje, já faz alguns anos que eu escrevi a reportagem, que tem provavelmente o texto mais bem escrito, com fatos históricos e tudo. Eu tenho um certo orgulho dela, fico feliz por ter feito e aprendido tanto com ela também. Mas diversas outras coisas me marcaram de outras formas. Eu lembro de fazer uma reportagem sobre um cachorrinho que foi morto a tiros aqui, que mexeu muito comigo de um jeito negativo, obviamente. Porque eu tive a chance de conversar com pessoas que conheceram ele, que adotaram ele, ele fazia parte de uma associação, mas ele ficava em uma loja ali no Parque Brasília. Porque o pessoal gostou tanto dele que adotou ele para ficar ali na loja. Ele era chamado de gerente, porque ele meio que tinha um cargo lá dentro de tão tempo que ele estava lá, ele recebia o pessoal que ia até a loja na porta e tudo mais. Ele foi cruelmente assassinado por um cara que era suspeito de comentar algumas coisas ali no bairro. Ele passou pelo cachorro, o cachorro latiu e ele puxou uma arma e atirou nele. Eu lembro que na época circulou foto sobre isso, enfim, me marcou muito, porque eu tive a chance de conversar com pessoas próximas e que viveram junto com ele. E mostrar como pode ser importante um bichinho na vida de alguém, principalmente no caso dele, que foi tantas pessoas. Então isso me marcou bastante. E outra coisa também foi quando, nessa mesma redação, inclusive, eu tive a chance de entrevistar o Divininho do Sindicato. Pouco tempo antes dele ficar bastante doente por conta da Covid, ele acabou vindo a falecer. E logo depois dos resultados das eleições, que ele tinha sido eleito vereador, ele veio aqui, conversou com a gente. Eu lembro que foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz nesse modelo, foi uma das minhas primeiras experiências. Eu estava nervoso, ele estava nervoso e foi um momento legal que a gente passou e infelizmente ele veio a falecer pouco tempo depois. Isso me marcou muito também. Trabalhar no Portal 6 é sempre uma experiência. Cada dia é algo diferente do que acontece. De longe, a melhor parte é a interação que eu tenho com o pessoal daqui. Eu sou muito grato por cada um que trabalha comigo, que está perto da gente aqui no dia a dia. Porque pode ser algo complicado, algo pesado, trabalhar assim, noticiando eventos. Muitas coisas acontecem, coisas de impacto que mexem com a gente, marcam a gente. A gente acabou de falar sobre isso e isso fica na cabeça, querendo ou não. Mas estar cercado de pessoas que fazem um trabalho tão importante junto de você, estão lá com você, deixa tudo muito mais leve e tudo muito mais fácil de fazer. De longe, a melhor parte é poder realizar um trabalho tão importante para a sociedade, mas cercado de pessoas que também te fazem bem. O que eu mais aprendo no Portal 6? Essa é uma pergunta boa. Acho que desde o começo eu aprendo com muitas pessoas de um jeito diferente. Inicialmente, quando eu entrei como estagiário na época, as pessoas que de longe mais me ensinaram foram o Danilo e a Rafaela, que era a minha chefe direta na época, a gente trabalhava junto. E o Danilo principalmente porque sempre que eu comecei a escrever, comecei a dar meus primeiros passos assim como jornalista de fato, era sempre ele que sentou do meu lado e falou, tal coisa a gente faz assim, isso aqui você tem que prestar atenção nisso, quando você estiver em tal situação, age assim, procura tal pessoa. E sempre se colocou à disposição para me ajudar também. Então várias vezes, inclusive hoje em dia, vários anos depois, eu paro na frente de determinada situação, determinada coisa que eu tenho que fazer, eu paro e lembro de uma orientação que eu tive dele três anos atrás e ainda é muito claro sobre o que fazer, como se portar e como você pode ser melhor, mais útil, melhor jornalista. Então tudo isso ficou na minha mente. Mas a gente diz respeito a aprender mesmo, eu posso dizer que eu aprendi e continuo aprendendo com todo mundo aqui e eu não poderia destacar meu time, né? Porque agora que eu atuo como editor, eu tenho a minha própria equipe que a gente fica em contato o dia todo e eu tenho o maior prazer de citar eles por nome. Então, o Samuel, a Lua, a Gabriela, o Matheus, o Davi, pessoas que eu passo o dia todo juntos, a própria Isabela. E a gente divide momentos, experiências, contatos, aprendizados, tanto da minha parte pra eles, porque eu tenho essa função agora, mas com certeza deles pra mim também, me mostrando assim, me relembrando muito coisas que eu já passei e mostrando como eu posso ser melhor pra eles serem melhores também. O Portal 6 está fazendo oito anos. E tem muito a aprender com você. Tchau, tchau.